Feira Internacional de Macau Portugueses à conquista do mercado asiático Venha tour e viajar connosco e tenha boas reportagens. Tour e Viajar Com a crise em Portugal a forçar uma quebra nas vendas, 43 empresários portugueses fizeram as malas e rumaram à 17ª Feira Internacional de Macau com a intenção de desbravar em um mercado asiático. Alguns já conheciam os meandros da complicada teia negocial chinesa para outros foi uma experiência que, apesar de tudo, querem repetir. Para Taiwan já tenho quase garantido um agente que ficou muito contente e muito satisfeito com os nossos produtos que só está interessado em vinhos de qualidade e azeite escolar. Após o almoço, Yan Hong e Donald Choi responderam ao convite feito pelo representante da Câmara Municipal de Saúde de Fisqueira que esses contatos não se limitam uma ou duas vezes. Eles precisam de vir mais vezes para poder aumentar a quantidade de exportação não só do vinho português como também os produtos alimentares. O princípio desta aventura negocial pelas terras do Oriente tem para os produtores do vinho do Douro pouco mais de um ano quando a Câmara Municipal de São João da Pesqueira encetou negociações com a Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas e conseguiu trazer empresários chineses a Portugal. Pelo meio, os produtores de vinhos de mesa do Douro cruzaram-se com a Associação de Jovens Empresários Portugal-China na altura ainda em fase embrionária da Constituição Oficial mas cujo fundador, Alberto Carvalho Neto já tinha conhecimentos e relações comerciais com os chineses através da exportação de azeite transmontano. Daí, até à concretização de uma missão empresarial à China através de Macau, foi um salto de gigante. Com os vinhos do Douro viajaram também os verdes, os do Alentejo, do Ribatejo, as carnes e enchidos, os colates, o artesanato, os queijos de lamego e o azeite biológico transmontano. O destino inicial era a Feira Internacional de Macau um sertão manual de alimentação e produtos tecnológicos que recebeu 700 expositores de 50 nacionalidades e mais de 100 mil visitantes. No horizonte dos empresários lusos, estava a visita programada pela Associação Portugal-China a dois entrepostos comerciais chineses, em Zouai, que operam em zonas económicas de comércio livre, onde já existem algumas marcas de vinhos portugueses. Os contactos comerciais efetuados nessa manhã com os importadores chineses tiveram efeito imediato no mesmo dia. Após o almoço, Anh Ong e Donald Choi responderam ao convite feito pelo representante da Câmara Municipal de São João da Pesqueira e numa visita demorada provaram todos os vinhos expostos no amplo stand do município. Convidei as pessoas responsáveis por esses entrepostos que visitaram a Miss ainda no dia de ontem, no final da tarde. A receptividade foi ótima, gostaram muito dos nossos vinhos e garantiram que iriam dentro em breve começar a comercializar os vinhos do nosso conselho. A 17ª Feira Internacional de Macau contou com a presença de Almeida Henriques, secretário de Estado, adjunto da Economia. Depois de ter participado na cerimónia de inauguração, o membro do governo foi visitar as conterrenos portugueses que, à custa de muitos sacrifícios financeiros e horas de sono perdido, se aventuraram pelo Oriente a mostrar ao mundo o que Portugal tem de melhor.